Bem-vindo ao canal EconoMirna. Tem muita gente que não tem ideia de quanto de dividendos vai receber quando comprar um fundo imobiliário. O vídeo de hoje é para te ajudar. Deixa o like aqui. 1. Investiu na bolsa de valores você é obrigado a declarar imposto de renda. Não interessa se comprou uma cota de fundo imobiliário. Investiu na bolsa tem que declarar. Investiu em 2020 declara em 2021. Ficou claro? Observação importante de número 2. Fundos imobiliários não funcionam como as ações. Não tem isenção na venda de até 20 mil reais no mês. Não existe isso. Vendeu os FIIs e teve lucro vai ter que apurar o imposto de renda, preencher a DARF e pagá-la até último dia útil do mês subsequente. A alíquota é de 20% sobre lucro líquido. Porém, foi lá por OIR e deu menos de 10 reais, o imposto que você tem que pagar no mês não vai dar para pagar a DARF porque ela é emitida só a partir de 10 reais. Mas aí você junta com a sua próxima venda nos próximos meses e paga esse imposto devido. o que não dá é deixar de pagar o imposto. Eu fiz uma simulação aqui. Se eu tivesse comprado 100 mil reais de determinado fundo imobiliário, vou falar qual fundo é, mas não pegue como uma recomendação de compra porque não é. É só um exemplo. Ficou claro? Então vamos prosseguir. Eu fiz uma simulação comprando 100 mil reais do BTLG11. Você que está assistindo esse vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários para mim quanto você acha que com 100 mil reais de fundos imobiliários eu recebo por mês de dividendos. Deixa aqui nos comentários que eu quero ver se você está atento. Fiz essa compra, o BTLG11, e nesse momento que eu fiz essa simulação ele estava custando 111,50 reais a cota. Com 100 mil reais eu comprei 900 cotas que deu 100.350. acho que ficou mais claro. Então quanto eu recebi de dividendos? Eu fiz essa compra no dia 1º de janeiro de 2021. Não fique desesperado que eu já vou te mostrar. Então janeiro, fevereiro, março, abril e maio, cinco meses. Quanto eu recebi de dividendos durante esses cinco meses? Vou clicar aqui nas distribuições que já vai mostrar para a gente. Então eu recebi de dividendos, total distribuído, 2.187 reais durante esses meses. Mas e por mês? Quanto será que eu recebi a cada mês? Então deixa eu dar uma olhadinha aqui e mostrar para vocês. Se eu for analisar esse fundo, ele é um fundo de logística e se eu olhar aqui em relação ao valor da cota atual, qual que está o dividend yield desse fundo? Nos últimos 12 meses 5,81%. Em relação ao valor de IPO 6,56%. Vamos olhar aqui a distribuição. Então em janeiro houve uma distribuição de 60 centavos por cota. Fevereiro também 60 centavos por cota. Março também 60 centavos. E maio foi um pouco maior foi 0,63 centavos por cota. Então se a gente fizer uma média e vamos colocar 60 centavos por cota e eu tenho 900 cotas desse fundo, quanto será que estou recebendo por mês? 540 reais. 6 vezes 9,540. Não é isso, Dereck? Acertei. 540 reais por mês você está recebendo. Então eu investi 100 mil reais e estou recebendo só 540 reais no mês? Calma lá. Você precisa lembrar que os dividendos dos fundos imobiliários são isentos da cobrança do IR e além dos dividendos ainda tem a valorização da cota. Mas como o objetivo aqui é renda passiva, então os focos são no recebimento desses dividendos de fato. E aí eu sei que você deve estar se perguntando se eu quiser receber 3 mil reais todos os meses na minha conta dos dividendos de fundos imobiliários. E aí agora? Então é só fazer a conta. se uma cota custa 60 centavos, 3 mil reais você vai precisar de ter 5 mil cotas. E uma cota do BTLG11 hoje está custando 112 reais e 66 centavos. Vou fazer a conta agora para você porque de cabeça eu não consigo não. então vamos lá. Vai precisar de 5 mil cotas vezes 112,66. Vai precisar investir mais de 560 mil reais em fundos imobiliários. Nesse caso no BTLG11 obviamente que você vai criar uma carteira diversificada. Eu só coloquei um único FII aqui para ficar mais simples para fazer os cálculos e você conseguir enxergar o tanto que você vai ter que investir para ter essa renda mensal. Calma, calma. Não se desespera. Você que quer viver de dividendos tem que ter paciência e entender que a mágica dos juros compostos vai acontecer ao longo dos anos. você compra cotas, recebe os dividendos e ao invés de gastar esses dividendos vai comprar mais cotas e aí você vai ver ao longo do tempo os juros compostos agindo trabalhando a seu favor. Então não se desespera se hoje eu só posso comprar 500 reais por mês de fundos imobiliários. Vai comprando o que é possível comprar as cotas, o valor que você receber. Você reinveste comprando novas cotas. Quando você tiver aumento salarial não utilize todo o aumento e não aumente seu padrão de vida no mesmo nível. Então destine um pouco mais para seus aportes e assim sucessivamente. Fique calmo. Daqui a 10 anos eu tenho certeza que você vai estar muito melhor com muito mais cotas do que você tem hoje. beijo para cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau.